Salve rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal Nesse vídeo de hoje vamos fazer mais um análise de elencos inscritos Cara, se eu não me engano a gente já tá quase a 90 hein Então é análise pra caramba Pra você que quiser participar, basta vir aqui na análise de elencos do mês de junho Comentar aqui o link do seu time no FUTBIN Quantas mil coins tem agora, quantas vai ter também lá no futuro Pra que eu possa me basear Vamos começar aqui nesse mano que tá com um nome ali bem diferente, eu nem vou conseguir ler Ele falou salve Linkeiro e salve pra você que tá assistindo, ó Cara educado, então deixa o like aí em nome da educação também Esse é o meu time, joga pouco tempo na antiga geração Infelizmente tenho 300k, aceito mudanças Os negociáveis estão marcados e peço que não mude a formação em game Joga na 4, 2, 3, 1 O time dele tá na tela, pô, pra quem começou a jogar tem pouco tempo Tá um time bem legal, né Daí aqui a gente tem aquela seguinte questão Pô, com 300 mil coins, será que eu consigo encontrar alguém superior a esses jogadores que ele tem? O Rivaldo, talvez por ter 90 de velocidade não seja mais a melhor opção pra jogar lá na ponta Mas talvez ele consiga jogar no ataque O Puskes é bom, esse Rodrigo aqui também é bem legal Churan também é interessante Maquilé é bom, Modric também é bom Talvez a gente possa até trocar o Churan aqui por outro Talvez seja o foco da troca Pau é legal, Araú, o Capita legal Lafon também é bom O Klaus é aquele negócio Tem uma galera que ama e tem uma galera que odeia Eu acho que é um lateral legal No banco ele ainda tem Carrasco, Lukaku, Pirlo e Molina Então assim, se por acaso eu tivesse falado Vamos trocar alguma coisa Talvez fosse o Churan Eu tenho ele no meu time e às vezes ele erra uns passes que não pode errar Então aqui pra mim tá beleza Só que aqui a gente vai precisar de um MC da Ligian Pra poder continuar dando o link do Klaus Ou talvez até abrir mão do Klaus Então os MCs da Ligian que a gente tem Vocês vão ver aqui que nenhum deles vai dar o link Belezura Como dá ali o Churan Então poderia ser o Verrat Porém não sei se o Verrat é lá tão melhor do que o Churan Ele é melhor por ter mais agilidade Faz mais um papel de primeiro volante Porém não fica com o link bom igual teria que ser Então ele e o Klaus aqui não ficam com o link Belezura Dessa forma aqui fica 33 E dessa forma aqui fica 30 Então a galera que não gosta de jogar assim Então aqui é o seguinte Só se por acaso a gente abrisse mão dos dois Inclusive esse Churan que a negociava Então ele ficaria ali com mais ou menos 400 mil coins E aí meio campista aqui dessa liga A gente ia ter uma oportunidade melhor de estar encontrando Por exemplo, o Lorente na minha opinião É muito mais jogador do que o Churan Seria mais negócio Aí colocaria aqui esse Lorente E aqui a gente colocaria também o lateral da La Liga Lateral da La Liga aqui ele já tem né É o próprio Molina Que custa 37 mil coins Outro a gente não tem Se eu tivesse pego esse Jesus Navas Talvez fosse um pouquinho melhor Então aqui é o Molina mesmo Eu acho que é uma troca até viável Se por acaso achar que faz sentido Então eu mudaria aqui basicamente isso E aí o Lafon também foi de base aqui né Você pode usar o Ter Stegen ali Pra poder dar o link Beleza É isso Dá as coins aí praticamente certinho Agora de André Monteiro Salve link ali pessoal do vídeo Esse é o meu time atual Tenho 200 mil Mas pode fazer mudanças futuras Até 500 Os inegociáveis estão marcados Em game ele joga na 4, 2, 3, 1 Com o Zidane, Ney e Talis Carmando e o Eusebio no ataque Então vamos lá Rapaz que time hein Que time hein Neymar Que beleza Rapaz No banco aqui Tem uma galera Pô David talvez jogaria Mas ele já tem o Taris Que ele tem o Eusebio Tem o Zidane Tem o Barella Tem o Tchulhan Mano eu acho que é um time bem legal Zambrota Nice Capita beleza Marquinhos também Lourenço também Donnarumma também Talvez se quisesse trocar ali o Zambrota Mas não é um negócio que é tão necessário tá Eu acho que não é tão necessário trocar o Zambrota Então eu nem vou mexer Pra mim tá de boa desse jeito aqui Próximas trocas Talvez o Zambrota Como eu falei Porém de opção que a gente tem aqui pro lugar do Zambrota Vamos lá Vamos lá Se sai o Zambrota A gente teria aqui o Nuno Que entraria no time dele É um cara que entraria Já fica de opção Eu acho que é melhor do que o Zambrota Tá Se você comparar aqui ó Corre mais Chuta mais Passa mais Dribla mais Defende mais Defende menos Né Um a menos Só item mais físico Então o Nuno Pra mim é opção viável Outra troca também legal Theo Só que o Theo já é bem mais caro né Aí é bem mais caro Tem que juntar mais coins Então ficaria Ficaria aqui a troca Mas por conta do Nuno Mendes mesmo Que custa 300 Ficaria assim o time Pô eu acho que tá De buenas Com o Zambrota aqui É O negócio é que o Zambrota Ajuda diretamente O Barella É de Lorenzo Então se por acaso Você colocar aqui o Nuno Mendes Eu indicaria trocar aqui O Churam Isso tudo pra ajudar A galera ali né Você coloca aqui O Verratti Só que aí é mais Pro futuro mesmo Tá Já fica aí Atacal pra futurão Você coloca o Verratti E aí aqui Você troca o técnico De francês Pra italiano Aí você coloca aqui O Conte por exemplo Aí o time fica com 32 Dá o link pro Barella O único que não vai ficar Com a química full aqui Ao Italisca Eu acho de boasas Trocou o mano aqui Que pra mim O Verratti é melhor Trocou o lateral Pra mim também é melhor E o restante Acho que tá de boa Desse jeito aí Vamos de Lucas Teixeira Salve link Aquele pessoal do vídeo Todos bem Esse é o meu time atual Jogo no PC Tenho 300 mil Pra mudanças E queria mudar o MC Sinto o Pedre E o Xabi Muito apagados no game Somente o Baldeia Negociava Ele falou que joga Nessa mesma formação Em game Então vamos lá O que ele pediu Pra trocar É o MC Eu acho que esse Pedre aqui Ele já tá mais pra lá Do que pra cá Afinal de contas É um cara que saiu Não tem tanto tempo Mas desde quando ele saiu Eu já não achava ele assim Tão legal Mas eu acho até que o Xabi Seja um cara mais ultrapassado Defensivamente Eu acho que tá beleza Alex Baldeia Laporte, Adson, Capito e Lorente Talvez uma opção Que você tenha Seja remover o Xabi Jogar o Lorente Aqui pro meio campo E colocar o Molina Na lateral Talvez seja uma opção Boa e mais acessível Aqui no banco Ele tem um Frimpong O Frimpong é um excelente lateral Só que a gente teria que mudar Demais o time Pra poder encaixar esse cara Então assim Eu acho que uma mudança Bem viável Seja jogar o Lorente Pra cá A gente remove Aqui o Xabi A gente coloca aqui o Molina Que vai ser o melhor Aqui a custo-benefício E se você quiser tirar o Pedri Aqui até agora Tudo baseado no que já tinha Gastou ali uns 30k Só no Molina Ele falou que tem 300 mil coins Vamos ver se a gente encontra Alguém aqui da La Liga De 300 mil Que faça um papel de marcador Um pouquinho melhor Tem o Modric Aí você vai ter um cara Que vai mais um pouco à frente Tem até o Merino Que defende mais Mas duvida ali Das qualidades dele Então o que a gente teria Aqui mesmo de melhor Seria o Modric Nessa faixa de preço Que ele consegue comprar Que é um cara De 300 mil coins Tem até esse Benzema Aqui que faria mais Um segundo volante Que custa 370 Que também entraria Então se eu coloco aqui O Modric Ele tá usando um técnico Belga Pra dar 3 Pro De Bruyne E tá utilizando Um técnico da La Liga Então assim O Modric Entraria jogando com 2 E o time ficaria 32 Pra mim joga de boaços Eu acho Particularmente Acho que fica melhor assim Porque se abrir mão Do Pedri Que não tem lá O melhor chute do mundo E também não tem A melhor defesa do mundo Se abrir mão do Xabellons Que não tá lá correndo mais Tudo aqui Ele não tá mais chutando Aqui tudo tudo E colocou o Lorente Que é bem veloz Tem uma defesa boa Um chute bom E colocou o Modric Também que é bem equilibrado Eu acho que desse jeito Aqui mais viável Colocou o Molina Ali na lateral Lá no Futuros Por acaso você conseguir Aqui um volante Um Aikon Sei lá Aí você volta o Lorente Pra lateral E abre mão do Molina Aqui e coloca o meio Campista melhor Vamos agora de Turico Salve link ali rapaziada Está aqui o meu time Fiz toda essa manobra Pra conseguir linkar o Talisca Já que usei o informe No começo do jogo E amei Ainda teria que fazer O DMA dos Aikons Mas em geral é isso Os inegociáveis Estão marcados E não tem o Coens Porém 400k Em jogadores O que estão no time Então ele tem 400k De jogador negociável Vamos dar uma olhada No time E dar uma analisada Ele falou que fez Toda essa manobra Pra poder linkar o Talisca Então ele colocou aqui O Lúcio, o Baez Colocou o Capita E o Kazemiro Então vamos lá Pra mim A Kay Não é um cara Pra jogar Na lateral Os negociáveis Que ele tem aqui É o Talisca O Kazemiro O Lúcio E o Klaus Então nada assim Que vai dar Pra fazer uma mudança Gigantesca Porque ele precisa Do Lúcio Pra ajudar o link Do Talisca Se eu tiro o Lúcio Aqui só se fosse Outro zagueiro BR Ele precisa também Do Kazemiro Então assim Se eu tiro o Lúcio Olha lá Já tirou um cara BR O Talisca já caiu Então eu precisaria De dois caras Brasileiros No lugar desses dois Aqui Pra poder fazer Esse link Ou poderia ser Também lateral Então assim Pra mim Talvez eu tirasse O Lúcio daqui Eu tirasse Também o Kazemiro daqui O Ake Na minha opinião Vem fazer Aqui o zagueiro Pra mim O Rabiot É um cara Que já tá Ultrapassado É um cara Que eu particularmente Não usaria mais Aqui o ataque Tá muito bom Dinola Paiê Talisca Beleza Maquilele também Faz uma marcação Belezinha aqui Só que aqui O Kazemiro Pra mim Não é o mais legal Dos mundos E aqui a real É que eu tô tirando o Lúcio Apenas por ele ser Negociável Então assim Eu vendendo esses dois caras Vai dar mais ou menos 120 mil Não é uma parada Que dê pra mudar E transformar totalmente Mas eu vou ver O que eu consigo Aqui de lateral esquerdo BR Vamos lá Lateral esquerdo brasileiro A gente tem aqui Um Alex Teles Que custa 40k Talvez a melhor opção Negociável Que ele tenha E até esse FAB Aqui de 27k Inclusive daria mais link Mas não é o cara Que eu mais animaria A ter E até mesmo Porque A gente precisa Linkar o AQ Aqui de alguma forma Então aqui o FAB Pra mim não é a melhor opção Tá O Teles Até beleza Agora aquele lá Não dá Aí aqui a gente Precisaria de um milagre Vamos lá Aqui volantes A gente precisaria De um volante Da La Liga Pra poder linkar Seria o Fernando Se vai ficar bom Não sei Mas daria o link É uma opção Tá Fernando melhor Que o Casemiro Sei lá Também Talvez até o Casemiro Seja melhor Então Acaba que não muda Lá muita coisa Já que o Bruno Guimarães Aí sim Eu acho melhor Do que o Casemiro Tá Tem bem mais drible Mesmo que tem menos defesa Mas pra mim Já bem melhor E aí dessa forma aqui O AQ Ficaria com um só de química Aí assim O AQ pra mim Não pode jogar Lá na lateral Dessa forma aqui A gente gastou Mais ou menos 140 mil Já é até um pouquinho A mais do que ele tinha Se por acaso Conseguir juntar um pouco mais E deixar o Lúcio Aí fica melhor O entrosamento Fica 31 E desse jeito Aqui tá 28 É isso Então assim Seria algo mais ou menos Nesse sentido aqui De deixar o Lúcio No futuro Trocar o Rabiô Que pra mim também Já não tá lá Dos melhores do mundo Talvez você possa até jogar Na 4-4-2 Com o Bruno Guimarães E Mankelele Aqui na Meiuca E pegar um cara Mais ofensivo lá Pra colocar Lungador Rabiô Mas pra mim O Bruno Guimarães Melhor do que o Casemiro E o Alex Telles Na lateral Melhor que o AQ também O AQ tem que ser aqui Zagueiro E é isso Na lateral não dá Vamos de Luiz Gustavo Salve aquele galera do vídeo Esse é o meu time Tem uns 100 mil Mas poderia fazer Até 200 Negociáveis Tem o Del Piero O Cole O Emerson Royale E Bremer Ele joga na 4-2-4 Em game Vamos lá O time dele já é Mais ou menos Essa mesma forma aqui E aqui é o seguinte Eu gosto de falar Que a 4-2-4 É a formação Pro desespero né É aquela formação Pro tudo ou nada Pô Ou eu vou ganhar Ou eu vou perder Então vamos lá Cole Bonucci Bremer E o nosso Chesney Aqui Pra mim beleza O Emerson Royale Também não é ruim não Tá Aquilo ali é de primeiro E o Modric De segunda Até beleza Porém o Modric Tá com apenas Um de química Esse Del Piero Aqui já é um cara Que eu não vejo Com bons olhos Tanto é que custa 25 mil Acho que a gente tem Milhões de jogadores Melhor aqui O Cole Pra fazer a correria E pra ele Que falou que consegue Fazer até 200 mil Pra mim até de buenas Talvez a gente pudesse Pegar esses 200k Pra trocar o Modric Mas acho que ele é negociável O Modric é negociável Então aqui a gente Teria que fazer Um milagre aqui De tirar o Del Piero E talvez conseguir Um link pro Modric Apenas Tirando esse cara Então teria que ser Um atacante Do Real Madrid Qual que é a chance Que ia acontecer E encaixar nos 200k Pela falta de Coins Eu vou manter o time Dessa forma que tá aqui Apesar de achar Que o Cole Não é mais tudo aquilo Eu vou mudar A formação aqui Pra uma 4-4-1-1 Onde esse Cole Aqui Na verdade É 4-4-1-2 Onde o Cole Aqui vai fazer Mei Esse mano Vai ficar aqui Esse mano Vai ficar aqui Você vai ficar aqui E aqui vai ser O Rodrigo Raio Esse que saiu recentemente Custa 222 mil coins E aí o Modric Vai ficar com 2 químicos Seu time fica com 29 Dessa forma que tá aqui Você poderia ter um técnico Da Premier League Que daria o link De mais um Pro som Apenas Você poderia ter o técnico Da La Liga Que daria o link De mais um Pro Modric Apenas Não tem como Dar o link Aqui pro Bonucci Pro Chesney Porque já tem A galera aqui Da Série A Só se por acaso Eu tirasse aqui Deixa eu ver O que que acontece Se eu tirar O Emerson Ranhau O som vai de base Total Então Não tem como Aqui talvez Seja trocar o Cole No futuro mesmo E aí em game Você joga O Forlan E o Rodrigo Na verdade Você joga O Forlan E o som No ataque E aí o Cole E o Rodrigo Abertos Tá Uma aqui E uma outra Segunda Então você vai Colocar um técnico Da Premier Ou da La Liga Baseado no que você Quer aqui E você vai Utilizar a nacionalidade Do técnico Você pode utilizar Italiano Caso queira que o Bonucci Fique com mais um Pode utilizar A nacionalidade do Chesney Caso queira que ele fique Com mais um Pode utilizar Croata Caso queira que o Modric Fique com mais um E aí tudo vai depender Bastante Tá Seu time vai ficar Com 31 de química Aqui Vou dar um exemplo A gente vai pegar aqui Um técnico Croata Da Premier Aí o time vai ficar Com 31 Som com 3 Modric com 3 Bonucci E Chesney Com 2 Bom Gilião Salve Link Rapaziada do vídeo Esse é o meu time Todos inegociáveis Estão com mais dificuldade Na marcação Joga na 4-2-4 Tá explicado Tá com dificuldade Na marcação Por quê? Porque 4-2-4 É uma formação Ofensiva pra caralho Tanto é que a galera Utiliza mais na hora De buscar resultado Mais na hora De pôr pressão Por que a galera Utiliza essa formação Na hora de pôr pressão? Porque eles aumentam A altura do time E a amplitude E aí esses caras aqui Marcam os laterais Esses dois caras Marcam o zagueiro Então a formação Mais pra pressão Tá? Aqui a defesa dele Pra mim Tá legal Se conseguir tirar O Danilo E colocar o Bremer Pra mim Bem mais negócio No bunker Tem o Paiê Que é legal Mas pô Não tem mais ninguém Também dessa liga Não vai adiantar nada Então vamos lá É o Adeus de Bremer Aqui o Kite Pra mim também Não joga mais O Rafael Leão Eu não curto muito Então por esse momento Eu vou tirar Então aqui Você vai colocar O Bremer Que é muito melhor Cadê ele? Os 80 mil Gente Milhões de vezes melhor Tá? Tá aí Real aqui A gente pode fazer Tudo da série A Da aqui pra frente Então aqui o Tonari Porque ele não tem Muitas coins Tonari custa 87 mil Pra mim vai bem também O Xabel Mons Não é dos melhores Do mundo Quando juntar Um pouquinho mais De coins Pode fazer Essa troca aí também O cara que entraria Aqui muito bem Varela E aqui na ponta Cara Dessa liga Aí já é bem mais caro Tá? Você pode continuar Jogando com o Rafael Leão Caso falo Pô mano O Rafael Leão É bom demais Eu particularmente Não gosto muito Porque eu acho Bem pesado Tá? Eu acho ele já Um pouco trapaçado Então você poderia Colocar talvez O de Natal Pra fazer a ponta Custa 52 Bem mais ou menos Também É tudo baseado Na quantidade De coins que tem Talvez você poderia Fazer aqui O Lauriente Tem um pouquinho Mais de drible Também do que O Rafael Leão É... O melhor seria O Chiesa Só que aí não tem Coins Se quiser ficar ali Como troca Pro futuro A gente tem até Um DME do Chiesa Que vai chegar aí Pode ser uma opção Também O Árabe aqui Só faz a ponta Direita Então não tem como Mudar muita coisa E aí no futuro Trocar o Xabi Alonso Fechou? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deve seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Até a próxima É nóis E eu fui